Galo, você viu o jogo e o Nauk terminou a partida com 5, 6 jogadores da base. Acho que 7. É, 7, né? Te agradou, foi boa a primeira impressão e esses jogadores vão continuar tendo chance, ganhando chance? Eu gosto muito de trabalhar com a base, eu acho que a base faz parte de toda a evolução de um time. Eu acho que tem que se valorizar muito o que aconteceu ontem pela garra e pela determinação desses meninos. É um time muito desfalcado, totalmente desfigurado. Desfigurado, teve uma postura até inteligente por parte do Leivinha, ele entrou de uma maneira um pouco mais defensiva. Sabe que o adversário era um adversário forte, mas a gente pensa em evoluir muito tecnicamente, principalmente. Nós vamos evoluir, vamos trabalhar muito para que essa evolução aconteça. Eu acho que tem que valorizar essa questão da luta, da entrega, da garra. Acho que no segundo tempo nós iniciamos, por exemplo, o Elton Luiz acelerou um pouquinho o nosso jogo, melhorou um pouquinho tecnicamente no segundo tempo, mas a gente pensa um náutico bem mais forte do que a gente viu ontem.